Tem seis processos, 48.528.66.2014.54. Proposição de regulamento que trata da convivência do desenvolvimento de atividades operacionais e de holding pelas concessionárias do serviço público de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A diretoria da ANEL, por meio da resolução autorizativa 4029, diante de um julgamento que ocorreu no colegiado em 9 de abril de 2013, anuiu a transferência do controle societário direto das concessionárias de transmissão de energia, ECTE, ERTE, ENTE, ETEP e também a EATE e a EBTE. E essa resolução também anuiu a transferência do controle societário indireto das concessionárias de transmissão SCT, Lumitrans, ESDE, ETSE, da CEMIG e CEMIG-GT, todas para a TAESA. E a diretoria, na ocasião daquele julgamento, eu me recordo, foi até da relatoria do diretor Edivaldo, determinou a SRT que, em conjunto com a SCT e a SFF, sob a coordenação da SRT, que elaborasse uma proposta a ser encaminhada à diretoria, com a prévia colocação em audiência pública, de modo que toda a sociedade pudesse contribuir com a proposta de regulamento a ser editado pela agência, buscando, dando o sinal de que, da preocupação dessa agência em relação à convivência de atividade operacional e a atividade de holding ao mesmo tempo, que isso tem conturbado um pouco o processo regulatório. E a SRT, a SCT e a SFF, as três superintendências, mediante uma nota técnica conjunta de número 342, estudaram o assunto e as três superintendências recomendaram, então, a edição de resolução normativa para regular a convivência do desenvolvimento de atividades operacionais e de atividades de holding pelas concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. E o objetivo, ao se elaborar a proposta de norma que ora se apresenta, era o seguinte, é facilitar o processo de fiscalização econômica e financeira da ANEL, especialmente em eventual processo de retomada de concessão, permitir o aumento da competitividade que consta no processo licitatório de contratação de serviços de transmissão, e o outro princípio basilar seria o de manter adequada a prestação do serviço de transmissão de energia elétrica aos usuários, conforme está estabelecido na Lei das Concessões, na 8.987.95. E a nota técnica também apresentou, os senhores diretores, uma análise de impacto regulatório relativa ao tema proposto, aderente ao que estabelece a Resolução 540 de 2013. É o relatório, então aqui é o encaminhamento de uma proposta elaborada para essas três áreas técnicas para audiência pública. Procuradoria. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública para regular a convivência do desenvolvimento de atividades operacionais e de rogem das empresas de transmissão. O fundamento está no artigo 27 da Lei nº 8.987, no artigo 3º e 19 da Lei nº 9.427, matéria previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. Entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Então, os artigos 3º, o artigo 3º da Lei nº 9.427, estabelece a competência da ANEL para gerir esses contratos. E trata-se, portanto, de um conjunto de atribuições que demanda tratamento complementar para harmonizar domínios diversos com o regime de gestão dos contratos, a regulação dos serviços, bem como a própria amplitude de fiscalização dos contratos de concessão, buscando-se alcançar sempre o interesse público. E, na gestão desses contratos de concessão, cabe a ANEL fixar limite à concentração de riscos decorrentes da convivência de atividade diversa numa mesma concessionária de serviço público. E tais riscos devem ser mitigados mediante a imposição de limites à concentração de atividades no âmbito do serviço público de transmissão. Na eventualidade de um dos contratos se deparar com problemas financeiros e operacionais, um dos contratos que possui relação societária ao tal contrato eventualmente poderão ter dificuldade de cumprir as suas obrigações e assim não atender aos requisitos básicos da prestação de serviço em desfavor do interesse público. A resolução autorizativa de 2009, de número 2107, anuiu a transferência do controle societário de um caso específico de um grupo de empresas para a Taesa. E foi nessa deliberação que surgiu no colegiado toda essa reflexão. E nessa referida resolução, então, foi estabelecida que a participação acionária da CMIG-GT na Terna deveria ser transferida para a CMIG-GT até uma determinada delta. E no relatório que fundamentou esse ato, o diretor relator fez consignar que é intenção, no caso específico da Terna, da CMIG e da FIP, destinar a Terna participações como empresa operativa de transmissão para a CMIG-GT. E que tal operação deverá acontecer após a liquidação das dembêntures da CMIG-GT pretende emitir ou em momento anterior em que as circunstâncias gerais das empresas favoreçam tal transferência, de sorte que, após essa última operação, a CMIG-GT não tenha mais participações na Terra. Assim, a decisão da ANEL sobre a movimentação societária foi no sentido de que sejam as concessões de transmissão alocadas em uma holding pura, evitando-se a convivência que a agência entende perturbadora, não saudável, de uma holding em que coincida a atividade operacional e as atividades de holding ao mesmo tempo. Como já foi exposto, a situação proporcionada por essa convivência impõe dificuldades ao processo de fiscalização da agência e, especificamente, poderá trazer inconvenientes em eventual processo de retomada da concessão haja vista a mistura da atividade e de resultados econômicos financeiros, uma vez que a atuação privada não pode se sobrepôr a interesse público ao qual essa concessão se encontra vinculada, que é o de transmissão. Então, no âmbito da deliberação do processo citado, foi esclarecido tratar-se da análise do âmbito da movimentação societária de transferência das concessões, de transmissão da CMU de holding para a CMGTV Taesa, a qual detém concessão e diversas participações societárias em transmissores. E, diante das questões atinentes à fiscalização econômica e financeira, a empresa destacou que já realiza procedimento de segregação de todas as suas concessões dentro de normas contábeis rígidas, respeitando todos os critérios estabelecidos pela ANEL. Além disso, foram adicionados na resolução autorizativa o compromisso para garantir o cumprimento das demais exigências regulatórias. E, na resolução, foi estabelecido como condição de eficácia da transferência de controle que os termos aditivos aprovados pela diretoria da ANEL, nos quais figuram a Taesa como concessionária ou controladora, devessem ser assinados pela concessionária com as seguintes clausas. Uma, contemplando a obrigação da concessionária de transmissão realizar auditoria contábil em todas as suas concessões, com periodicidade anual, com o objetivo de demonstrar a segregação contábil de suas concessões. E a outra é a disposição de que a ANEL, caso necessário, poderá determinar a concessionária, com antecedência mínima de 90 dias, que realize reestruturação societária que seja mais adequada à situação em prazo a ser definido pela agência. E, dessa forma, diante das resoluções autorizativas citadas, faz-se necessário estabelecer, então, regra referente à convivência do desenvolvimento de atividades operacionais e de holding pelas concessionárias de transmissão para atuar em três situações, na estrutura societária dos contratos existentes, na adequação dos editais de leilão de transmissão e nos casos de propostas de reestruturação e transferência de controle societário. Assim, do ponto de vista da fiscalização econômico-financeira, seria razoável adotar, na atividade de serviço público de transmissão de energia elétrica, a efetiva distinção entre empresa holding e empresa operativa detentora de concessão, sendo vedada a constituição de novas situações similares, e, com isso, evitar dificuldades ao processo de fiscalização da ANEL, especialmente em eventual situação de retomada de concessão. E, como contraponto à distinção total entre empresa holding e empresa operativa detentora de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, há de ser observada a questão do processo licitatório para a contratação de serviço público de transmissão. Conforme se pode observar em edital de leilão para a concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica, podem participar dos certames como proponentes os seguintes interessados. Então, aqui eu trago a disposição da cláusula 1 do edital. E que tais editais de leilão, da forma como hoje se encontram, que é uma reflexão que faço, a gente tem nossa preocupação, mas o edital não faz restrição à participação de sociedade holding e concessionária. Haja vista, senhores diretores, a inexistência de impedimento legal e também pondera-se o objetivo de aumentar a competição. A gente não pode atuar no sentido de restringir competição. Então, observa-se ainda que tampouco existe uma regra específica para eventual reestruturação societária envolvendo holding e concessionária nos dispositivos da resolução que rege a matéria, que é a 484-2012. Existe um conjunto de sociedades que reúnem hoje a situação conjugada de holding e de concessionárias, as quais têm participado em diversos leilões realizados pela ANEL. As superintendências informaram na nota técnica 342 que, conforme levantamento realizado em maio de 2013, 12 concessionárias de transmissão detêm alguma participação em outras 76 concessionárias, ou seja, atuam como holding. E, de acordo com as áreas técnicas, essas 12 concessionárias de transmissão holding são titulares de 71 contratos de concessão e suas concessionárias controladas detêm outros 87 contratos. Verifica-se, assim, que em maio de 2013, o envolvimento de 158 contratos dos 187 vigentes à época. Com a distinção total entre empresa holding e empresa operativa, detentora da concessão de serviço público de transmissão de energia, haveria a necessidade de consideráveis alterações nos editais de transmissão, principalmente na forma de participação dos proponentes interessados. Quanto à participação de forma individual e sem a necessidade ou pretensão de constituição de SPE das concessionárias de transmissão que detêm controle de outras concessionárias, não se perceberia grandes implicações com a distinção total entre empresa holding e empresa operativa detentora de concessão de serviço público. Já nos casos de participação na forma de consórcio, incluindo-se nos editais itens que barra a participação de holding e concessionária, qualquer concessionária de transmissão não poderia se reunir desta maneira, tendo em vista, caso seja vencedora, teria a obrigação de constituir um SPE, o que caracteriza aquela concessionária participante do consórcio como holding, por ser controladora direta da SPE criada. Dessa maneira, importante mecanismo para a competitividade da licitação seria prejudicado porque estaria se introduzindo uma barreira de acesso que afetaria praticamente todos os players que estão envolvidos no Sertano. É uma reflexão que se faz. Outros dispositivos utilizados pelas participantes do leilão, a criação da SPE constituída por uma única empresa, seria travada caso a participante já seja detentora do contrato de concessão. Ou seja, uma concessionária. Com isso, ficaria vedada a constituição de SPE quando envolvendo concessionária no controle direto ou indireto. Dessa maneira, senhores diretores, a participação nos leilões de transmissão poderia ficar bem restrita, já que se eliminaria ou delimitaria procedimentos utilizados pelas concessionárias do setor na busca de aumento de eficiência empresarial, financeira e de competitividade. Logo desse modo, a não criar dificuldade ao processo de fiscalização econômico-financeira, então a gente tem que conviver com os dois cenários. Não criar uma barreira de entrada nos certames e também temos que eliminar os óbvices e as dificuldades da fiscalização econômico-financeira. Então esse foi o desafio da instrução. E diante dessa, para sanar essa equação, de não criar dificuldades para o processo de fiscalização do ANEL, especialmente em eventual processo de retomada de concessão, que não pode se deixar de dizer que é uma exceção, não é natural essa retomada de concessão. Desde que estou no ANEL, estou no meu segundo mandato, eu não me recordo de uma retomada de uma concessão de transmissão. E também o incentivo do aumento da competitividade de que consta o processo licitatório de contratação de serviço de transmissão, entendemos razoável permitir que a concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica exerça a atividade de holding, juntamente com a atividade operacional inerente à concessão da qual é titular. Ou seja, nós não vamos criar a barreira de entrada. Porém, para facilitar as atividades da fiscalização, nós vamos exigir algumas condições, e é isso que se propõe no regulamento que vai para a audiência pública, que é limitar ao primeiro nível da estrutura societária em que está inserida a concessionária de transmissão que exerce atividade de holding, sendo o primeiro nível aquele em que está situada a concessionária de transmissão que exerce atividade de holding, e o segundo nível aquele que se encontra as concessionárias de transmissão por elas controladas, o segundo é vedar a participação de controladas em outras estruturas societárias, e o terceiro e último ponto é determinar que a concessionária de transmissão realize anualmente auditoria contábil em todas as suas concessões de transmissão com o objetivo de demonstrar a segregação contábil em suas concessões de transmissão. Com apoio nessa fundamentação, então, e no disposto no processo 48.500.0028.66.2014 de 54, eu voto por aprovar, então, a instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, que será no período de 12 de dezembro a 13 de fevereiro, para acolher subsídios da sociedade, dos agentes afetos ao tema, e também por determinar disponibilizar na página anel na internet, isso aqui já vai estar disponibilizado no campo da audiência pública, a nota técnica conjunta das três áreas, que fizeram a análise do tema, e o formulário também que contempla a nossa análise de impacto, de análise de impacto regulatório para a contestação da sociedade, é o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator, portanto, proclama a decisão da diretoria pela abertura da audiência pública, cujo voto foi lido anteriormente pelo relator. Próximo item.